Mais segurança e menos tempo no trânsito são alguns dos benefícios que a revitalização e a duplicação da BR-135 no Maranhão irão trazer. Parte da obra foi entregue à população. Desde o início do ano foram recuperados 550 quilômetros de rodovias federais por todo o Brasil. Outros 220 quilômetros foram duplicados. Única via terrestre para entrar e sair de São Luís, a BR-135 está passando por várias obras de revitalização. O trecho entre a capital maranhense e Bacabeira ganhou 3 quilômetros e 700 metros de asfalto recuperado. As obras estão sendo feitas pelo Exército Brasileiro. O investimento é de 42 milhões de reais e até o final do ano, 11 quilômetros da rodovia estarão restaurados. Obras são essenciais. Nós estamos fazendo mais com menos. Ainda aqui no Maranhão, 18 quilômetros da BR-135 entre Bacabeira e Santa Rita estão sendo duplicados. Neste trecho, o investimento é de quase 115 milhões de reais. Já a duplicação de cerca de 30 quilômetros entre Outeiro e Miranda do Norte depende de estudos sobre o impacto em comunidades remanescentes de quilombo que vivem na região. Nós vamos trabalhar uma série de rodovias que são importantes para o desenvolvimento do Estado. Então nós vamos fazer aqui a duplicação da 135 até Miranda. Nós vamos fazer a restauração da 135, inclusive recuperar os trechos que ficaram mal feitos do passado. Que a gente sabe que a população sofre. Este caminhoneiro trafega na pista pelo menos duas vezes por dia. Hoje praticamente eu vou chegar tarde no serviço já para voltar novamente. Aí eu chego à noite. Aí é bastante complicado. Quando estiver tudo pronto? Vai melhorar 100%. Márcio mora em Nina Rodrigues, cidade vizinha a São Luís. E precisa ir à capital maranhense pelo menos duas vezes na semana para visitar a mãe. Transito aqui duas, três, até quatro vezes durante a semana. E com a revitalização nós precisamos de uma rodovia boa para que possamos trafegar normalmente aqui na rodovia.